Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de cativeiro. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios 10. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. À medida que os momentos tensos continuam em cativeiro, Orhun se arrependerá do que ele fez. Orhun está muito descontente com o que fez a Hira. Mas ele está a pensar em como apagar a Hira do seu coração. Embora seja difícil, quando ele tem tantas memórias de sua vida com Hira, ele continua a ver memórias sobre ela onde quer que olhe. Mas parece que desta vez ele não vai voltar atrás de sua decisão. Espero que ele decifre o seu erro o mais rapidamente possível e conserte as coisas entre ele e Hira. Mas Hira não deve perdoar Orhun imediatamente. Porque o que Orhun faz não são coisas leves. Ele deu a Hira um momento muito difícil. Da mesma forma, Hira precisa que ele faça as mesmas coisas. Espero que Hira faça Orhun chorar à sua porta e não o perdoe imediatamente. Por outro lado, Neva continua seus planos nefastos novamente. Ele faz de tudo para aproximar seu irmão e Hira. No início, ele não queria que seu irmão e Hira ficassem juntos. Mas agora, o que quer que tenha mudado, está a tentar, de todas as formas, aproximá-los. Hira, por outro lado, teve que andar por toda parte de forma desesperada. Ele não tinha dinheiro nem um lugar para ficar. Mas é claro que o bondoso Neva planejou isso imediatamente. Estou a brincar, a propósito, ele não é bondoso. 10. Mesmo sob o bem que ele fez, o mal certamente sairá. Em declarações à Musa, Neva sabia que Hira não tinha onde ficar. Mojés, dá isto a Hira. Deixe-o ficar aqui até encontrar um novo lugar. Ela não aceitará se eu lhe disser, mas seria melhor que lhe dissesse. Ele deu-lhe a chave da casa, dizendo que ela não deveria ficar de fora no frio, vou enviar-lhe o endereço da casa. É claro que Mojés aceitou, pensando que estava fazendo o bem. No novo episódio, Orhun realmente não sabia o que fazer. Em um momento de raiva, ele colocou Hira fora de portas. Havia nele um estranho mal-estar. Ele conversou com Mojés e descobriu onde Hira estava hospedada. Ele foi até ela à noite e se perguntou se ela estava bem. Neva, por outro lado, era o maior objetivo de seu irmão ao fazer tal favor a Hira. Ele queria aproximar as coisas entre Jarranjir e Hira, fazendo com que Hira ficasse em um lugar que eles conheciam decentemente. Falando com seu irmão, Neva disse que Hira havia sido expulsa de casa e Orhun não queria mais Hira. Quando Cianjir ouviu isso, ficou triste, por um lado, e feliz, por outro. Pensou em conquistar o coração de Hira estando ao seu lado nestes tempos difíceis. No novo episódio, Hira estava sentada em casa quando houve uma batida na porta. Hira estava preocupada. Ele pensou que Mojés tinha vindo para um check-up. Mas não foi Mojés à porta. A pessoa que veio à porta com grande probabilidade foi Cianjir. Neva disse a Cianjir onde ele estava localizado. Orhun, por outro lado, estava andando por aí. Penso que a probabilidade de Orhun é baixa. Veremos quem ele é no novo episódio. Escreva seus pensamentos abaixo. O que nos espera nas novas secções? Que surpresas nos esperam no episódio 247 da série Redemption? Não se esqueça de comentar seus pensamentos assistindo ao vídeo até o fim. Se você ainda não se inscreve no canal, pode se inscrever abaixo. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final para descobrir o que você está pensando sobre a nova semana. Muito em breve a verdade será revelada na série Isarete. Então o vento virará completamente na direção oposta e dias difíceis aguardarão Orhun. Porque a maneira de Hira olhar para Orhun mudará completamente. Talvez ela até tenha rejeitado a proposta de casamento de Orhun. Na verdade, ele está absolutamente certo em rejeitá-lo. Porque Orhun apagou com uma única caneta e jogou fora sem o ouvir. A porta da mansão foi colocada na minha frente. E agora, Hira Orhun, você não acreditou em mim. Você me trancou do lado de fora com uma única calúnia. Você não acreditou em mim e me executou sem julgamento. Você pensou que eu faria algo assim. Você nem fez esforço para pesquisar. Agora ele pode dar a Orhun a lição de sua vida, dizendo que ele não pode começar uma família com alguém que não confia em mim. Orhun pagará um preço alto no futuro. O que acontecerá agora na nova semana da série Isarete? Vou tentar responder as perguntas. Quando Orhun souber dos fatos, ele iniciará os preparativos do casamento e acelerará o processo. No entanto, desta vez o vento irá inverter. Hira rejeitará a proposta de casamento de Orhun. Ele dirá a Orhun que não posso me casar com alguém que não confia em mim. Ele dirá que não pode construir uma casa com uma pessoa que arrancou meu coração e pensará que eu faria tal coisa. Podemos mais ou menos adivinhar o quão magoada Hira está. O que Siangir fará agora? Orhun falou muito duramente. Hira ficou muito magoada com a fragilidade deste processo. É por isso que ele ficará orgulhoso de Orhun. Hira, que não participa dos preparativos do casamento de Orhun, fará Orhun pagar um alto preço ao dizer que não se casara com alguém que não confia em mim. Siangir aprenderá esse processo e buscará oportunidades para si mesmo. Em primeiro lugar, Siangir, que aborda Hira como amigo, tem duas intenções. Seu principal objetivo é valorizar Hira como amiga. Porque assim uma página em branco se abrirá no coração de Hira. Hira será novamente enganado por suas boas intenções e pensará que Siangir é uma boa pessoa. Ele verá você como seu amigo. Mais tarde, ele tentará salvar Hira de Orhun armando armadilhas para ele. Ele tentará se levantar cavando um poço para Orhun. Porque seu principal objetivo é capturar Hira. Por favor, inscreva-se no meu canal para assistir novos episódios da série Izarete. Quem quer que Orhun e Hira sejam felizes deve curtir o vídeo. O que acontecerá com o amor de Narsa e Kenan? Narsa, que se recuperou com o apoio de Orhun, protegerá o seu amor. Narsa, que sente algo por Kenan, expressará seu amor. Muito em breve começará um grande amor entre Narsa e Kenan. Suas atividades já os uniram. Porém, por enquanto existe uma frieza entre os dois. No entanto, muito em breve as doces discussões se transformarão em sorvete de amor. Um grande amor começa. Muito em breve, Orhun fará as pazes com Hira completamente. Então ele iniciará os preparativos do casamento. Porém, em primeiro lugar, ele causará uma grande derrota a Siangir ao recuperar todas as suas ações. Orhun está entediado com tudo agora. Orhun tomou uma grande decisão. Orhun, que quer se casar com Hira em pouco tempo, fará o possível. Quando Orhun e Hira se casarem, eles irão para a França em lua de mel. Orhun quer ver seu pequeno Demirhanli em breve. Então Orhun agora quer ser pai. Ele esmagará todos que encontrar neste caminho. Porque Orhun está muito determinado desta vez. Claro, Hira quer ser mãe agora, mesmo que ela não demonstre. É por isso que Orhun fará o possível para resolver todos os problemas em pouco tempo. Enquanto a grande empolgação pela série Isarete continua, perguntas começaram a ser feitas sobre o novo episódio. Você pode saber todos os detalhes assistindo ao vídeo até o final. Qual é o perigo que espera por Hira? Achamos que Sianjir pode cruzar a linha vermelha. Sianjir, que não aceita a derrota, pode traçar um grande plano com o irmão e atacar Orhun por todos os lados. Então, como? O ponto mais fraco de Orhun é sua esposa Hira. Achamos que existe a possibilidade de Sianjir tentar conseguir algo de Orhun e ameaçar Hira nos novos episódios. Talvez Neva tenha se vingado de Hira pelo sequestro. Talvez Hira tenha sido sequestrada nos novos episódios. No entanto, é muito provável que Hira esteja em perigo e Sianjir tentará de qualquer maneira ganhar dinheiro. Digamos que Hira correu grande perigo nos novos episódios. Então, como Hira será sequestrada? Serão os homens de Sianjir que sequestrarão Hira. No entanto, será Perian quem eliminará Hira. No entanto, Orhun irá em breve evitar esta situação. Aqueles que desejam que Orhun e Hira tenham um filho podem gostar do vídeo. Inscreva-se no meu canal para assistir aos novos episódios da série Izarete, onde a tensão aumenta e a respiração é interrompida. Obrigado por assistir ao vídeo. Adeus. Neva e Sianjir estão conversando no quarto do hotel. Neva disse a Sianjir que Orhun expulsou Hira da mansão. Neva perguntou a Sianjir, você ainda quer que eu conte a verdade a Orhun? Sianjir disse a Neva que a vida de Hira virou de cabeça para baixo por sua causa. O que aconteceu? Ele disse a Sianjir, não é minha culpa, isso aconteceu porque Orhun não confiava em Hira. Neva disse a Sianjir que não tem mais nada a ver com a família Hira de Mihandli. Neva disse a Sianjir que a separação de Orhun e Hira pode abrir novas portas de amor para você. Do outro lado, enquanto Hira estava sentada na oficina, ela viu Orhun vindo em direção à oficina. Sianjir que o seu coração foi sentada na oficina. Sianjir que o seu coração foi sentada na oficina. Sianjir que o seu coração foi sentada na oficina.